Música É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Ah, ou as minhas malas tão caindo fora Você não percebeu, mas eu fio Mota a minha sede de você, amor Ah, ou as minhas malas tão caindo E vamos chorar o trem, e bora eu Agora vê se eu aprendi a dar, amor Mota a minha sede de você, amor Música 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 Música